O Severino, mano. Faz tempo que eu não vou nele. Show. Coca tem rato dentro, mano. Severino? O Márcio falou que ia entrar, cara. Mas o Márcio não entrou, não. É, o Márcio falou também que ia entrar também. Esse jogo é Battlegrounds, o D'Angelo. O jogo que eu tava jogando, Vini, ele é pra... Pra celular? Sim, mano. Ah, tá. Eu tava olhando, eu procurei na Steam. Procurei, tipo, na Origin, tá ligado? Falei, cara, que raio do jogo é isso? É, no celular, mano. É, a entrada é fazer um jogo novo. Aham, eu falei... Ah, Google Play, pode querer. Agora é pra caralho aquele jogo, mano. Pô, eu achei que fosse pra PC. É, eu joguei. É irado o jogo. Eu vou cair no tiro. Demorou. É, eu tô pensando que eu vou cair no tiro também. Você não gosta tanto de Coca? Cara, eu gosto de Coca, mano. Coca, Pepsi também eu acho bom pra caralho. Tudo sem gás, né? Lógico. Obviamente sem gás. O sabor, eu acho até gostosinho e tal, mas eu acho que, sei lá, deixa o meu dente áspero, tá ligado? Depois que eu tomo Coca, eu acho meio estranho. Secovar o dente, né, cara? Aham, com certeza. Enquanto eu tô tomando, tá ligado, meu dente fica áspero. Coca sem gás é igual bala de gás? Bala de gás? Como é que é uma bala de gás? Que porra de bala que você come, querido? Na moral, mano. Deve matar essa bala aí. E aí, Sidney, tudo bom, querido? Não, Sidney, não. Desculpa, Sid. Mano, sabe, você falou isso agora, que eu te zoei aqui, mas tinha uma, na minha época, não sei, na época de vocês, mano. Eu gostava muito no intervalo da escola pegar aquelas balinhas de Coca, tá ligado? Nossa, eu tava muito de balinha de café. Não, na minha época tinha uma balinha de Coca, moleque. Quem aí manjava de bala de Coca, velho, na época da escola? Meu amigo, que balinha gostosa, velho, na moral. Meu amigo. Meu amigo. Era um real todo dia de bala, velho. Você é louco. Pô, o Nicolas falou, é rica, poderosa, Burger King. Pô, Burger King aqui é baratinho, tá ligado? Peste food aqui é muito barato. É, Rio de Janeiro, eu ia falar, é Estados Unidos, né, mano? Qualquer coisa é barata. Mano, eu não sei porque eu gosto sem gás, galera, mas eu sempre acostumei a tomar sem gás. Minha mãe fala que quando eu era criança, meu pai tirava o gás, mano. Por isso que agora eu gosto sem gás. Viado, né, mano? Porra. Não tem outra, é o viado. Nossa, bala de Coca eu nunca tomei, não. Comi, sei lá. Porra, mó bom, velho. Isso é novo. Bala de Coca é top, né não, mano? Puta que pariu. Ah, novo não é não, mas... Não, não é novo não. Nem sei se existe mais essa bala, velho. Não, não existe, existe, existe. O quê? Bala de Coca. Bala de Coca. Ah, tá. Isso aqui tá bem merda, velho. Bem merda esse bunker. Bala de Orgut também é bom, mano. Mas aí a gente tá falando de bala antiga, né? Pô, a melhor bala que tem, mano... Tirando uma bala que eu sou, tipo, apaixonado, tipo, mano, na moral, velho. Puta que pariu. É que eu não sei o nome da bala, mas é tipo uma pastilhinha assim, ó, que vem num... Vem um bagulho desse tamanho assim, mais ou menos, ó. Com uma balinha assim, mais ou menos. Vem uma 6, eu acho, dentro do negocinho. Aí você compra um pacote cheio. Meu amigo, aquilo lá eu como, mano... Eu como também me... Mano, eu peido que nem a... Nossa Senhora, bicho. Peido pra caralho. Depois de comer aquilo. Mas é bom. Puta merda. Ó o... Sete belo também é bom. E o Igor aqui. Então, o Igor que chegou aqui e falou, eu sou da época do... Plutonita. Lembra disso, cara? Verdade, ô, Hiro. Plutonita? Que porra é essa? Desenho? Era aquele que, tipo... Não, era... Não, era... É exatamente aquele... Nossa. É o hipilante, tá ligado? Caralho. Eu buscava bom pra caralho. Quando passava o... A parede que queimava. É, tinha de vários sabores. Tipo, tinha o de pimenta. Mano, sabe o que que eu gostava de fazer quando eu era criança, né? Tipo, quando eu era menor. Tipo, uns 13 anos. Eu gostava de pegar chiclete. Tipo, babalú, tá ligado? Aí eu comia o babalú. Pegava tic-tac. Colocava dentro do babalú assim. E começava a comer, mano. Nossa, é muito bom, velho. Porque depois você morde assim. É bizarro. É bizarro, mas era bom pra caralho. Ó, eu quero ver quem que é dessa época, mano. Só quem é raiz mesmo é dessa época. Nossa, capa 3. Tinha um... Uma bala, um doce. Que era um bagulho que você colocava... Colocava o dedo embaixo assim. Saiu o pirulito, tá ligado? Nossa, era um pirulito, é? Era tipo um dedo. É, mano. Você colocava só com um dedo. Eu lembro disso. Os caras vão até achar estranho. Mas é verdade, galera. Não dava muito. Tipo, era... Você tirava a tampa. Aí você tirava um plástico que tinha em volta. Isso, esse mesmo, mano. Esse mesmo. Aham, eu lembro disso. Tu botava o dedo assim e o bagulho saía. Caralho, era... E tipo, aquilo lá você tinha que comer, tipo... Num dia. Porque depois ficava melecado, nojento. Eu lembro disso, cara. É, molecada. Só quem é raiz manja desse Paranauê, mano. Aham. Caralho, esse é velho, mano. Esse é mesmo. Pô, tinha várias paradas. Acho que era... Que era mó febre. Cara, sabe uma parada que era mó... Tipo, era mó gostoso? Era aquele... Aquele esqueleto Buzz. Sei lá como é que é o nome. Lembro, era... Era B... É B-U-Z-Z. Algo assim... Ah, eu tô ligado. Eu já ouvi esse nome, mas eu não lembro o que que é, mano. Mas eu já vi esse nome, não. Lembro. Então, é um chiclete que veio com uma tatuagem. Tá ligado? Ah, tô ligado. Vem com uma tatuagem. Aquela tatuagem... Tipo, toda vez que eu colocava a tatuagem, eu ficava com febre. Caralho, mano. Muito bizarro. Aham, eu não sei porquê. Teve até uma vez que eu lembro que eu era pequenininho, eu falei assim. Pô, vou colocar essa tatuagem que eu não vou pra aula amanhã. Olha que filho da... E vou te falar, não deu outra. Não deu outra. Eu fiquei com febre no dia seguinte. Bizarro, bizarro. Ô, louco, mano. Cara, prefere sentir febre pra aula. Exatamente. Agora, qual ser humano que submete a faculdade com febre? Que vagabão. Você, né? Você submete, mano. É, eu já... Big e B... Ah, mas Big e Big não é velho, né, mano? Big e Big ainda tem aí vendendo, pô. Big e Big é... Big e Big é atemporal, tá ligado? Vai ficar pra sempre. Como é que vocês são de loot? Tô com uma Sky e uma 12. Eu tô de 1, mano. É, eu tô de 1, M16. Eu achei duas M16 aqui, time. Mas eu já achei perdido na vida. É, exatamente. É de boa, dá pra lootear tudo aqui mesmo, se não vai ter ninguém. Alguém achou o K2 sobrando, hein? A gente tá... K2, acabei de achar o primeiro, mano. Não precisa achar mais um, deixa eu aviso. Eu... A gente tá parcialmente safe, né? Sim. A gente tá bem pertinho. Caralho, 4 reais de bala de coca, mano. Meu Deus. Aqui, achei o K2. Marca aí. Tem um aqui pra correr ainda, pra ir porque não tem carro. Tem carro aí, pô. Aonde? Eu trouxe aqui. Nossa, o nosso tag de pressão da... Nossa. C2 já é. Que cagado. Olha que barilho de lixo, véi. As casas aí é fora. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tô vendo? Ah, tá. Tá aqui o do carro. Mas o Dorop, tá vendo? Tic Tac é bom também, mano. É verdade. Deixa eu ver o Dorop. É porque, mano, tinha muita coisa boa antigamente. Mentos também é bom. Só o problema é que os caras começam a inventar mentos de cocô, mentos de ranho. Tic Tac de... De... Começa a botar muito... Muita restrição. Não, porque bala agora não pode ter mimimi, 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 aí começa... É chato também. A parada era que fazia mal mesmo. Caralho. Era por isso que era bom, tá ligado? O cara já também é... Aí é... Alguém é morrer e comer mesmo, que se foda. Aí, será que eu drogo o cara lá pra água? Eu acho que não, porque ele não faz sentido o lago ou o avião. Não, ele passou no sentido W. Onde é que é essa casa? Pega a cá, velho. Essa casa é de eles andarem aqui? Se o Murilo ficar com febre por causa de uma balinha, de uma tatuagem de bala, mas, meu. Foda, né? O cara não pode sair na chuva que ele já pega a pneumonia inteira já. Caralho, bicho. Ah, mas eu joguei muito futebol na rua de chão, estourando o dedão também. Ah, eu também, mano. Já fiz muitos. Porra, polícia ladrão, pega a bandeira. Era. Brinquei até de tacar pedra. Porra, pipa então, mano? Todas as férias era pipa. Cara, eu não... Meu dedo estourado por causa do cerol. Ai, nossa, a dobra do dedo, né? Nossa, que loia, pra caraca. Estourado. Voltava a pala quase sem dedo, mano. Tem um macaque, mas foi minimar. Eu era muito frustrado com pipa, porque eu não conseguia subir a pipa, tá ligado? Tipo, ela não levantava, tá ligado? Se colocasse ela no alto... Nutella, galera. Claramente, Nutella, mano. Não, o Muriolo era Nutella muito demais, já. É Nutella ainda. Você tá falando bem... Eu tô falando de coisa bem antes de te conhecer, Uri, você é o bosta. Não, tu é... Tu sempre... Bem antes. Mas nem precisa conhecer muito, né, mano? Fala aí, nem precisa conhecer muito pra saber disso. É, cara. Pelo amor de Deus. Imagino o Muriolo... Não, depois... Jogando bola na rua... Eu também não imagino, não. Ah, também? Vou jogar futebol na rua ali na Moazela, Uri, você é louco? Ninguém ia passar por cima de mim e ia nem ver. Você é louco. É assim que se fazem os homens, caralho. Morrendo, sem ninguém perceber. Igual eu vou morrer pra essa zona, quer ver? Caralho. Galera, alguém tem presente de mira, holográfico? Eu gostava de brincar daquele bagulho do... Nossa, mano, eu preciso de arma ainda. Puta que eu pariu. Daquele bagulho do... Eu acho que era taco o nome, que pelo menos aqui na minha cidade é taco, mano. Que ficava... A galera que colocava uma garrafa em pé. Isso, esse mesmo, da garrafa com... É, exatamente. Caralho, a mulher é muito top, velho. Porra, não quero AK, mano. Ah, olha o que o Cauã falou. Nossa, Cauã, isso é irado. Nossa, eu amava isso. Um pirulito que virava helicóptero. Um pirulito que virava helicóptero? Uhum. Olha lá. Você não lembra, não? Ele vinha, tipo, com... Com umas... Com umas hélicezinhas, tipo, duas, assim. Ah, que você fazia o bagulho assim na mão, né? Aí ele saiu voando. É. Exatamente. Cara, aquilo eu adorava. Eu ficava absurado naquilo. Verdade, mano. Nossa, eu tava galoando. Ó o dropper, vai cair o nóis, hein? Vai nada, tá longe pra caralho, essa porra. Ó, eu tenho um criado de SKS, mano, se a gente quiser. Com uma argola. Nossa, era muito gostoso esse também, pirulito. Você deve ter pegado, né, Vini? Aquele pirulito que ele era, tipo, ele vendendo um plástico. Porque tudo dele era pirulito, não tinha onde segurar, tá ligado? Ele era uma chupeta. Sim, mano, tá ligado. Que segurava. Nossa, aquilo também era muito delicioso. Tá ligado, mano. Um vermelho, né? É, exatamente. Nossa, aquilo era muito bom. Eu achei que lá deve ter ainda, mano. É, deve ter. Eu só não vejo mais. Bom, eu não vou ver mesmo, tá ligado? Mas... Bom, eu peguei uma M16 aqui e um que tá valendo já. Alguém quer... O bom era brincar de médico com a... Ei, Betão. Ei, Betão. Eu brincava de gatuminha aqui em casa, pai. Eita, nóis. Gatuminha. O gato meava pra caralho. Miau! Ó. Ei. Porra, bicho. Tem outro K2 aqui, hein? Dois K2 aqui. Isso, acho que era esse mesmo, o Vitor. Chupeta o nome do bagulho, sei lá. Fechando aí. O Hugo falou, pirocóptero. É, não tô tão bem igual a última partida, mas... Alguém quer tomar uma mirazinha mais... Não, cara, só tem uma. Cara, eu tenho uma tisca, o quê? Eu tenho duas lasers. Não, eu não odio tisca. Ih, ó, tá fechando. Tô com dois lasers. Tô só de laser também. Mano, dá pra gente pegar o carro e vir pra essa casa aqui, ó. Ah, sim. Maralho, agora cadê o carro? Uma caixa de morango. Ah, cadê o carro de vocês? Ah, tava ali pra... Tem uma moto ali na frente, mano. Dá pra dois ir de moto, dois ir de carro, então, mano. Ah, não, eu sei sim. Aquela... É, acho que é o carro. Que, tipo, eu achei... Isso tinha sempre em escritório, assim. Isso aí é, tipo... Tá ligado? Escritório dava essas balinhas, assim. Essas paradas, assim. Tem, sei lá, não dentistas, né? Mas, tipo... Ah, vou pegar a moto aqui, mano. Quem vai de moto? Cara, alguém quer uma cheese, né? Tu? Oi, tu cheese. Cara, eu aceito. Se ninguém pousar, eu aceito. Aí, alguém vai de carro? É, vou de carro, tio. GG, viado. Cabelo! Ah, eu, né? Seguros de vida, cê tem? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos lá, esse. Marquei, mano. Nossa, tá aqui o safe, já. Você vai ver? Calma, caralho. Mas é que é aberto pra caralho, a gente. Sem mira de vozes. Não, mano. Ninguém vai pegar nós aqui, não, mano. Ninguém vai de carro pra cá. Cabelo tem vezes doido. O quê? Ah, mira. Se alguém quiser, eu droga depois. Deixa eu ver, ó. Passou, que motiu, joga a bunda. Cara, eu brinquei uma vez, eu brincava muito que você levou no colégio. É, cara, eu brinquei uma vez que você levou no colégio, só que tipo, a bola passou e nem começou a me bater. Só que lembra, era assim, você passou, você contava, ou você tinha corrente que você ia voltar, ou você contava, tipo, 10 segundos. Que na real era 2, que você falou, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, né? Parado, cuidado. Ai, só que nem uma vez começaram a me bater e não pôr. Pararam mais, tipo, ficaram me batendo pro resto da vida, né? Que eu comecei a chorar, lembra, cara, querido? Comecei a chorar, né? Ai, fui pra direção, tá ligado? Ai, tipo, chamaram um amigo meu falando, foi ele, foi ele, tá ligado? Ai, tipo... Que que você bateu, velho? É, tipo, foi ele que me bateu. Na real, foram 30, tá ligado? Só que só pegaram 1. Alguém quer colete 2? Ai, só que eu falei, ah, não, não foi ele, não. Tipo, ah, não foi culpa dele, tá ligado? Aí, não fizeram nada com ele, não. Ó, soltei o X aqui, hein, se alguém quiser. Chama 2. Eu aceito, cara, deixa eu pegar ele. Só não serve, velho. Pô, a 2X eu animo, hein? Cadê a... Cadê a 2X? Ah, não. Nossa, ele largou tipo a... A 2X tá comigo aqui, ó, eu te dou. Pô, a 2X eu prefiro a Red Dot, cara, né? Ah, eu acho ela bom, né? Não sei o que eu jogo fora, cara. Pra que não tem nada, a 2X é a... Só que aqui é um Flash Rider de AR. Ah? Flash Rider de AR. Cara, eu aceito, velho. Tá bom, larguei onde você deixou a V8. Ah, eu achei, eu acho. Ah, não. Ah, não, Jesse. Tem uma panela aqui. Panela eu tô já. Protegando meu bumbum. Manda aí o 2X, ó. Que é isso, hein? Fiz esse silenciador aí comendo. Gigante. Aqui, de silenciador e a parte de trás da Snipe. Tem silenciador de SMG. Eu lembro que no Picscone, cara, tinha um parado aqui. Já não vi, tá de 1. Silenciador de 1, cadê? É, é. Encontrar, falava 1, 2, 3, salve todos. Era mó pelão essa bosta aqui, tipo, tu tinha que ficar contando direto. Era chatão. Ó, ninguém quer a almofada da cara aqui, não? Eu era mais novo. Ninguém tá de porra nenhuma de... Eu tenho a almofada da cara também, cara, que não tô usando. Nossa, na última tinha um 3, nego, de... Um SKS e uma cara e uma 24. Agora não tem nada, velho. Alright. Como é que vocês estão de cura aí? Eu tô com 3, se alguém quiser. Pô, jogava interclass loucamente. Tenho 6 energéticos, se alguém quiser. É, eu também tô com 6 energéticos. Eu tô com 5 e 4. Alguém quer analgésicos? Eu tenho 4 energéticos e 2 analgésicos. Eu aceito analgésicos. Muito de boa. Analgésicos só tem. Dropei um analgésico aqui. Quer dizer, dropei 2. Caralho, o cara droppou lá na casa do caralho, velho. Meu Deus, bicho. Então, vocês vão ficar na casa aí? Não. Tava até procurando aí. Cara, a brincadeira do Fusca Azul, eu nunca entendi. Porque, tipo, era Fusca Azul, aí, tipo, eu apanhava, tá ligado? É, também não sei porquê, mano. Aí donava, tipo, ah, Fusca Branco, tá ligado? Aí, tipo, tomava, sei lá, um chute, tá ligado? Não, comigo era só Fusca Azul e só com ela. É, eu também só Fusca Azul. Isso aí as caras faziam pra te bater mesmo, eu trouxe ele. É, pode ser, tá ligado? Só pra te bater mesmo, tá ligado? Cara, trouxão, mano. Pode ser, porque eu não entendia. Cara, era Fusca Rosa, tá ligado? Qualquer Fusca, tá ligado? É, por isso que o cara perde 150 conto no cara que arruma o PC dele lá. É foda, mano. Nada, vou botar lá a segunda, na moral. Olha o dropper, o dropper. Aonde? Não droppa no meio não, esse diabo, mãe. Vai, vai droppa bem aqui. Vai cair bem aqui, ó. Vai droppa bem aqui, olha lá. Vou perto, dá pra ir? É aí, mano, se for, vambora. Ah, tem carro, ah, tem, nossa. Ah, vambora, 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 então. Vambora, vem, 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 vem. É, só tudo daí vira. Ué, toma aí, é pra ir pra onde? Ué, eu tô indo pegar o carro lá, véi. Pega a moto, pega a moto. É, vou mesmo. Eu vou sozinho, se esse filho ia dar o carro. Pega o carro, cara. Eu acho que é. Cadê o drop? Tá, vai cair mais ou menos. Porra, era foda, mas vocês tinham que pegar o bagulho aqui comigo também, né, rapaziada? Mas acho que vai sair fora do, vai ficar fora do safe, não vai? Não, não vai, não, não vai, não vai. Tá bem, não sei. Ai, cai. Calma aí, tá brincando. Eita, porra. Lá ele perdeu o medo. Calma, tá de boa. Perdi, caiu o tema vindo que a gente. Exatamente. Fechou. Vai fechar. Tá. Não, vai vocês três, mano. Eu não gosto de drop mesmo. Ah, então tá, bora. Mude. Eu fico só correndo aqui, marcando pra vocês. Nossa, dirige aí. Vem. Eu acho que ninguém vai vir nesse drop aí, mano. Pô, o Vini falou que tinha colete dois lá, ô, Guilherme. Aonde? Nossa, é, eu já esqueci. Não, 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 não. A gente vai voltar. Vamos? Ué, vamos. O safe é pra lá, caralho. Não tá safe. Não, tá safe. Ah, não, não, foi mal. Viaje, viaje. Tá, cuidado só. Cuidado nada. O bagulho que é louco. Não, não vai ter ninguém, não, mano. O que tem de bom? Ó, WM. Peguei capa três. Quem vai pegar? Alguém quer jogar de AWP? Eu quero, eu quero, eu quero. Porra, amiga. Quem tava de 8x aí, mano? O cara pegou 8x. Dá 8x aí. Tem, tem 8x aqui. Joga pra 8x aí, ô, morrer. Eu vou me drofar, só um segundinho. Aí, ó. Ó, cá, 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 cá. Se esconde. Em cima aqui, ó. Em cima, SW. Aham. Dentro de pouco. Não, na real que não cê. Calma, ele não vai. Batei, batei, batei. Bora o carro, batei, batei. Ó, já morreu, já morreu. Ah, já morreu. Nossa, esse aí tava com bastante picadura, hein? Aí, o cara, a gente tem o colete 2 aqui. Esse aí tava, ó. Esse tava na merda, mano. Ele tinha M4? Ele tinha M4? Eu não vi. Não, eu nem sei. Ele pegou? Pô, eu vou pegar essa V8, hein? Deixar de reserva aí. Ó, pega o carregador estendido aí da WM2. Puta, eu tinha, mano. Caralho. Não, não, tem aqui, tem aqui. Relaxa, tem aqui. É o bom ainda. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, dá. Tá. Eu já vou subir aí, então, galera. Não, não, tá ali no loot. Tá no loot. Tem aqui, ó. Pega aqui, mano. Porra, um cara aleatório foi no bagulho, mano. É sério mesmo? Caralho, que bicho. Quem é Champions League perto de Interclass, não é não, velho? Caralho, todo ano. Por que a gente furou o carro? Eu, foi mal. Boa, certo. Ah, nem dá pra pegar o vini, né? Vem, vem. Vamos pra cá, galera. Não sei se vai. Tem outra moto ali na frente. Tem outra moto ali na frente. Não, vamos nas humildes aqui mesmo. É, pode parar, pode parar. Vamos nas humildes mesmo. Isso vai melhor mesmo. Ah, estacionei. Ó, ela tô. Cara, mas ficar parado ali vai ser meio... Aqui é muito aberto. Caralho, mano. Eu lembro que todo ano eu ficava louco a tarde do Interclass, mano. A gente vai ter que atravessar a ponte. É, mete o Michael Phelps. Ah, é. Relaxa, galera. Relaxa. Alguém tem compensador de R sobrando aí? A gente vai ser costinha dos malucos, mano. É melhor, mano. Se a gente for de moto ou a pé, é a mesma merda, bicho. Vai se fuder do mesmo jeito. Se fosse de carro, até outros 500, mãe. Mas o trouxa estourou o carro, né? Burro pra caralho. Mano, por que que um cara aleatório foi no drop, mano? Um cara, tipo... Cara, acho que ele nem foi no drop, velho. Tava passando. É, eu acho que ele tava passando só. Ah, nem fudendo. E a... O Murilo já roubou... Ó, mais um drop que vai cair pra gente, ó. A linha da venda do Zé. Não, cara. Eu sempre fui com o amigo. Tá longe, tá longe. É, do Zé. Vai cair escola, hein? Só pra treta comer, mano. Porra, mano. Ó, droga o porra. Caralho, ali já vai comer, já. Treta. É, do lado da escola, pô. É bem... Do lado, né, mas... Porra, mano. Fica ligeiro, hein, rapaz. Fica ligeiro, mano. É, exatamente. Vocês querem nadar? Vamos nadar, então. Vamos nadar. Vamos, vamos. Vocês já querem passar já, mano? Lá do outro lado tem cover? Vamos ver pra onde é que fecha primeiro. É, mas eu acho que é verdade. É, porque... Porque provavelmente essas casas que estão na nossa frente de 165 já tem gente, né, galera? É óbvio. Caralho, esse drop foi o melhor que teve, velho. Teve capa 3, AWM e OX, porra. É, exatamente. Aí sim. Opa, opa. É teu mesmo, Murilo. Opa, o quê? É, já. Deixa eu ver, cadê? Olha lá o carro lá no drop, olha lá. O carro passando lá. Eu vi, eu vi, eu vi. Ô, alguém tem bota 762 aí? Não, não. Eu preciso. Nossa, eu fecho. Cara, tu e 78. 40, 78. Tu achar interessante dropar. O cara foi sozinho. O cara foi sozinho. Tem dois no drop, tem dois no drop. Dois times? Não, não. Dois caras. Você quer 762? Não, eu tenho bastante cinco. Vai voltar pra essas casas aqui, hein, mano. Vai voltar pra essas casas. Aí, tá bom? O safe tá ali no cabelo, no Guilherme. Na ponte, é aqui, na ponte. Dá pra gente ficar ali com eles, mano. Do outro lado da ponte. Aqui tá bom, aqui. O lugarzinho aqui tá bom, né. Bora passar aí, ficar na esquerda ali, ô... Aham. Tomar cuidado só nas nossas costas do cabelo. Sim. Eu acho que costas não vem ninguém, não, mano. Não, de rosó aqui, eu acho que pode ter. É, exatamente. Ainda mais que tem uma ponte pro outro lado também. Pode ter nego nessas casas. E aí, Nath Magalhães, tudo bom, querido? Eu tinha pra olhar o coraçãozinho, né, velho? Mas... Eu tinha um buraco, tá ligado? Eu vou tirar a cara pra aquela... E aí, Tami? Tudo bom, querida? Essas casas. Pergunta pra, assim, tipo, o Junão aí, o sorteio de sub, tá? Coé, se vocês virem alguém, eu piso, hein? Vou avisar não. Ó, lá na frente, lá no 185, lá no skipinho, lá, ó. No drop, não drop, falando, né? Tem três, ó. Nossa, eu tô vendo. Quer que eu tente atirar? Não, não. Eu vou atirar, tá silenciado já. É, mano. Não, silenciado eu acho que dá, mas... Não, silenciado dá. Vou ver eles botar a tua. Deve ter uns 300, 400 metros, Oliva. Fechou pra nós a impressão, fechou pra nós. Não, vai começar a fechar agora, querido. Não, mas... Olha a esquerda lá, hein. Esse daqui é... É ainda, não começou a fechar. Ah, tá. Tinha já... Olha aqui. Acho que aquelas árvores da esquerda não tão safe, não. Algumas só. Olha aí as casas também, né, time? Eu tô olhando pra esquerda aqui, pô. Eu também tô dando uma visazinha lá. Pior que tá fechando agora. Depende pra onde vai fechar, mano. Depende pra onde fechar, fodeu. É, exatamente. Nossa, tem casa em tudo que é lugar, ó. E a gente tá bem... A gente tá fora da casa, bem campo aberto. Uhum, bem campo aberto. Ah, o fode é só você ver o tamanho desse ciclo, mano. E tem 24 vivos ainda. É tudo dentro de casa, mano. Tudo dentro de casa, né? Uhum. Vai fechar... Não sei. E aí, bô, tigre? Tudo bom, querido? Pode tomar ninguém também. Nossa, ninguém doer correndo, velho. É, exatamente. Isso que eu ia falar, mano. Não tem ninguém aqui. E aí, ó, olhando. Suspeito. Ó, fechou ali na frente a cache. Encostar, encostar no muro ali. Mano. Se vocês quiserem ir, pode ir, mano. Eu vou esperar gás, mano. Opa. Tô muito na dúvida, não é real. Foi só que escutei um tiro? Ê, despertador. Tô indo. Ê, tá na hora de tomar remédio. É, mano. Nem sei por que tá despertando meia-noite. Hora de dormir, né, mano? Ah, rolar no SE, rapaz. Tá vendo? Ah, entrou negativo. Deve tá indo drop, mano. Nossa, tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá. Calma, calma. Vamos colar a muro. É, eles estão nas casas ainda. Vamos colar a muro. Se tiver ninguém nas casas, eles não... Não, acho que nem tem, velho. Bora, bora. Vamos lá. Eu acredito aqui. Eles não pararam, eles estão indo embora. Não, eles pararam sim. Pararam. Não sei. Tão certeza que eles pararam? Não sei. Dá pra subir em cima dessas casas aqui, né? Não sei. Não, lá na frente que dá pra subir. Minha, tem um carro aqui na frente. Na frente aqui, ó. Nessa casa azul. Azul? Azul. Casa vermelha. Azul, beleza. Tem um carro parado bem ali, velho. Que desperto. Ai, velho. Fica de olho ali pra W também. É, tô ligado. Por isso que eu tô encostado aqui nessa parede, tá ligado? Tô lendo o E aqui, velho. Deve ser nego ou na casa vermelha ou no Harry Potter ali, queridos. Cara, na vermelha acho que não. Porque não tô vendo nada ali dentro, tá ligado? Com os vidrinhos ali. Ou se os caras tão parado. Tem um tiro de AK? Ai, meu brilho, quer ir ali por trás da... Ver se tem gente. Cuidado. Tem um prédio. S. Muito longe. S? Aham. Lá em cima? Não, não. É atrás dos prédios. A gente ficou clara nessa casa vermelha, velho. Ah, tô vendo. Muita gente vive. Nossa, acertei, tu viu? Não, eu tava mirando outro lugar. Acertei o cara, viu? Deve um tiro, hein? Olha, olha a W. Pode ir lá, pode ir lá. Aí, na nossa frente, Murilo. Calma, calma. Não dá, não vou atirar agora. Tô silenciado. Tá aqui na minha frente, aqui na minha frente. Atira. Tem dois, tem dois. Tem nego na casa, hein? Casa mais pra frente da gente, ali, ó. Tô. Boa, deu boa. Tá, matou, né? Tem o amigo dele, ele tava mais perto. Mais pra frente nessas casas aí, o cabelo. Nossa, olha pra onde fechou. Tô ouvindo tudo. Vou pegar a direita aqui. Nossa. Onde é que... Onde é que vai? Aí, tem nego nessas casas aí, ó. Tem nego nessas casas aí. Vou colar no muro, vou colar no muro. Ele lá tem uma verde, tem uma verde. É as casas mais pra frente? Ou é que é onde a gente tá? É, mais pra frente, mais pra frente. Mais pra frente, mais pra frente. Tem um cara aqui, nessa casa verde aqui. É a do verde, ó. Vê se não tem ninguém no muro aqui. Ah, cuidado que a casa tem dois andares. Dá pra gente ver, eu acho. Então, é. Ele tá agachado aqui dentro. Deitado, no caso. Só que ele é aqui, 54 segundos. Pois é. A gente vai ter que deixar ele. Cara, tem um esquivinho ali no meio do safe, véi. Eles vão pegar as costas, véi. É, olha, atirou em mim. É, é de segunda dose. Segunda dose, tá. Fazer uma galha lá, véi. Capa 3, véi. Ah, errei. Vou tomar a energia efetiva. Tem uma cor na nossas costas, véi. Vou dar uma vazada aqui. Vou pegar a cor do outro lado. É, por isso que eu tô aqui nem aqui. Ah, por aqui. Ah, a gente vai ser comida, hein. Vai, gente. Tá no meio é um dos caras, véi. Tá, tô vendo um. Nossa, as costas. Atrás do carro, 120. Nossa, errei muito tiro, mano. Mano, o cara tá miado aqui na minha frente, mano. E tem mais um correndo no meio do campo aberto aí, ó. No carro vermelho, na esquerda de vocês. Vem cá, tá escura, né. Já era. Aí, tem uns caras 210, hein. Ó, tem um cara ali onde eu morri e tá correndo dentro da casa, mano. Por dentro da casa. Por dentro da casa, véi. Tem três vindo aqui por trás. Por trás? Eu não tenho cover, véi. Vai vir muita gente de trás aí. Boa. 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 Boa, tá todo lagado. Matou geral. Sai daí, véi. Tem uma travada aqui também. Tem uma travada bizarra aqui. Boa, rapaziada. Foi aquele filho da puta que me matou, mano. Cara, três, quatro... Ah, tá. Vocês mataram os caras da casa, mano? É, tinha nego lá 210, hein. Atrás do mar. Nossa, pai. Boa. Tem dentro da fumaça rilando um cara. Ah, lá na esquerda. Já era. Não vai me pegar. Vou pegar a cover aqui. Ó, dentro da casa, é... Na árvore, hein. É só vocês e mais esse time. É, os três tá ali, os três tá ali. Os três tá ali, os três tá ali. Tá ali na frente. Pega a cover no esquipinho. Não achei, os três tá ali. Boa, Murilo. Ó lá, direita, direita. Eu não vei. Boa. Já finaliza esses caras. Só mais um, ele tá mais pra trás. Ele tá mais pra trás. Boa. Tem dois, tem dois, tem dois. Ele tá no meio da fumaça, no meio da fumaça. É um só. Não, tem dois. Ó lá, tá na... Boa, nossa. Nossa, eu só fui, eu só... Eu acho que eu miei uns 15 caras, leio. A W é muito... Não, o Guilherme só deu tiro. E o Murilo é o último, mano. O Murilo é o último, mano. Caralho, Murilo, você não tem vergonha não, desgraça. Duas, um, hein. Ué, filho, aqui eles trabalham em time. Eu peguei sete times, vei. Trabalho em time, né rapariga. Essa W é muito god, leio. Essa W é muito god, meu Deus do céu. A W é muito god mesmo, mano. Tá maluco. Tchau. 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 Tchau.